Eu nasci na zona norte de São Paulo, em Jaçanã, Parque do Chaves, Jardim Brasil, e vim muito cedo aqui para Guarulhos, estudando conselheiro, cuspiniano, e o conselheiro numa época que o esporte era latente, eu lembro de a professora chegar e falar, vamos descer para fazer seletiva para a Olimpíadas, desce a quinta A, ela fazia toda aquela série de testes, chatorrãs, salto horizontal, vertical, teste de Cooper, ia selecionando, quem está bem, quem está cedo, aí selecionava alguns, ia para Ponte Grande, para poder fazer mais uma seleção, e aí ia caindo, e aí eu acabei de vir de São Paulo, fui passando por esse processo, e fui pela equipe de atletismo, fiquei entre os dois melhores da escola, da minha categoria, fui correr para representar Guarulhos, e aí eu entrei na Olimpíadas Colegiais, qualquer negócio, no ano que eu fui ainda, a prefeitura dava os ônibus para ir torcida, então tinha os horários, as pessoas passavam, enchiam o ônibus da escola e ia, enfim, cresci nesse meio, e aí disputei pró menor que tinha aqui em Guarulhos, fui atleta do Giló, do Claudinho, esses caras mais antigos aqui de Guarulhos, no Rio Branco, aí joguei no Macedo, e vinha um pessoal de verde apitando os jogos lá, as Olimpíadas, atletismo, que é o pessoal da FIG, e aí eu lembro de falar na oitava séria, a pessoa falou, quem vocês vão querer ser quando crescer? Eu falei, é o jogador de futebol ou o professor de casa não fiz? Aí ele perguntou, e jogador de futebol dá, os caras não vão falar? Não dá, não dá, não dá, foi, pô, então, e aí fui fazer educação física, treino na faculdade aqui na FIG, e aí fiz educação física pelo esporte, cheguei lá, tinha anatomia, achei animal, anatomia, fisiologia, e no final estudava muito psicanálise, e aí um amigo me falou, eu tô acabando, acabou, né, a faculdade eu tô fazendo uma pós em sócio-psicologia, tem um monte de coisa de psicanálise e tal, psicologia, eu fui, só que aí, foi seis meses só de psicologia e psicanálise, a segunda etapa foi muito sociologia, dentro de uma faculdade de sociologia, então, e eu fui o segundo professor de educação física na faculdade, 75 anos de faculdade, Florestan Fernandes de Ola lá, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Arundino, então, assim, era um clima bem legal, de você ter contato com outros autores, né, que não tinha na educação física, Gramsci, Ana Arendt, então, enfim. E fazendo um resumo aí, das equipes que você passou e das áreas que você passou aí? É, aí eu me formei nessa situação aí, fui fazer pós, e aí eu tava na faculdade estudando essas coisas e tal, tinha um amigo de sala, o Coloral, e ele era técnico do Alicrim, tinha um time igual eu chamava de Alicrim, ele falou, você quer treinar os caras e tal, e eu trabalhava na escola, eu falei, ah, pô, se eu dou aula pra 40, 80 pessoas, às vezes faltava o professor, eu juntava as duas, eu, aí comecei no Alicrim, foi, né, foi com o seu Alicrim, foi trabalhando um pouco no Alicrim e tal, e aí eu falei, pô, vou fazer uma pós, aí fui fazer uma pós em treinamento esportivo e também em futebol, futsal, fiz junto as duas, e aí depois fiz mestrado, mas na parte profissional eu segui essa linha aí do esporte e educação, né, aí do Alicrim a gente foi campeão, bicampeão metropolitano, da Prata, e a Wimpro tava renovando, e aí o Wimpro falou, quer vir todo mundo pra cá? Até na época ficou meio estranho, nosso clima, assim, é que tá de 90 ali? Não, mais, já tava formado, dois mil e pouco, no comecinho, e aí eu fui pra Wimpro, como preparador físico, e fui levar, na verdade a gente levou o time do Alicrim pra lá, o técnico, só que o técnico era outro cara, o técnico, se eu não me engano, na época era o Silas, e não deu certo, as coisas não deu certo, todo mundo foi embora, ficou eu e mais dois atletas, né, um deles tá na Itália, até o Ramon, capitão do time, campeão italiano esse ano lá, e aí já fui pra Wimpro e me envolvi mais com o futsal, né, aí fui ser técnico do Palmeiras, do Mackenzie, feminino, do feminino eu fui pro Colégio Progresso, e aí no Colégio Progresso, conheci o Nonsinho lá, conheci o pessoal todo, do Colégio Progresso a gente foi criando times, 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 e aí o Colégio Progresso me levou pra ser técnico da seleção, técnico do Palmeiras. Então, o Progresso é um colégio... Amade hoje, né? É, hoje é Amade, né, antigamente era Progresso 100, é um colégio muito forte no esporte, né, foi campeão diversas vezes da Olimpíada Colegial Guarulhense, e você treinou no Progresso, né, qual que foi a importância do Colégio Progresso que hoje é na Amade pra você? Então, é isso que eu falei, ali, teve um ano que a gente tinha um time em que os meninos eram, a maioria eram federados, só que o colégio pra disputar com os campeões principais não podia ser. E aí, pra eu poder não deixar esses moleques na mão, eu tive que aumentar muito o meu treino. A exigência deles era muito grande, eram muito bons, caras que eram dos melhores times, né, exemplo, era uma geração dessa um pouco menor, mas nessa mesma época era o Vitinho, que hoje tá no Corinthians, que tá venindo pro Manchester, tipo assim, né, capitão da seleção brasileira, até hoje a gente tem contato. E ele falou, eu lembro, Aido, daquela época, então assim, era muito exigente, os caras treinavam com os melhores técnicos nos times, então eu tinha que me preparar, e teve um ano que eles resolveram não federar, então ninguém vai federar, eu falei, então tá bom, então eu vou colocar vocês em muitos campeonatos. Nós chegamos a fazer, eu fiz mais de 400 jogos no ano, porque tinha dia que era 5, 6 jogos, assim, um monte. E jogando com eles, jogando com eles, eu lembro se ele tiver amistoso. Chegamos lá, era o São Paulo, lá no Morumbi, pô. E nós o time do colégio. Temos pau nas três categorias. O cara, o que é isso? Legal, bacana. No outro ano, o nosso time era inteiro de São Paulo. Ah, tá vendo? A Luísa levou todo mundo, né? Ah, legal, bacana. Então assim, ele me fez, né, pra que eu procurasse, aí eu fui disputar um campeonato paulista, você ganha, você vai pro estadual, ganha, e você vai pro brasileiro. Legal. E aí eu fui fazendo todo um outro esquema, foi quando eu fiz uma parceria com Multiforça, que é o time de futsal feminino aqui de Guarulhos, e depois Palmeiras. Bacana, legal. E aí a gente foi campeão em geral, acho que tem que ser campeão paulista, vice-campeão Taça Brasil, sediamos uma Taça Brasil de clubes aqui em Guarulhos. Sim, eu cobri, quando o analista tava na folha, eu cobri. Bacana. É, além de todo esse currículo envolvendo futebol e futsal, o Edu também é um dos percussores do crossfoot, né? Crossfoot, pra quem não sabe, é uma modalidade esportiva, hoje que é o, se eu errar me conserta, que é o crossfit misturado com futebol. É mais ou menos isso? É, mais ou menos, é. Edu, o que que é o crossfit, cara? Então, com toda essa experiência de futebol, eu brinco de futebol lá no 18 de fevereiro, ali embaixo das campos ali debaixo que eu brinco quase 20 anos lá já. E aí eu falava pros caras, né, falamos, vocês tão ficando bem, ninguém tá mais correndo, só eu coro, tá. Quem quiser treinar, vai lá treinar. O goleiro foi treinando. E aí, comecei a treinar, dá um treino, era um treino de futebol. Eu imaginava assim, quem quer jogar futebol e não quer ir pra academia, treina lá comigo, né. Porque eu também gosto muito da parte história e gosto muito, além da parte história, eu gosto dessa parte da curiosidade, tudo que envolve subjetivamente o esporte, né. Legal. Então, como que surgiu as cores, como que era o nome, como que, isso tudo eu acho muito interessante. E o futebol tem isso, ele tem uma coisa assim, que se é difícil jogar uma bola pra pessoa e ela fica uma almorada triste. O brasileiro nasce chutando uma bola. É, entendeu? Cria isso. Então assim, tem todo esse mundo futebol. E eu nunca deixei de perder essa essência. Só que exemplo, como a gente vive também no mundo machista, de uma certa forma, o futebol, eu trabalhei com o feminino, hein. É muito isso. As mulheres não têm muito contato com essa questão, né. Assim, pra mulher, muitas vezes, é difícil entender que o cara jogou futebol das 8 às 11 e depois ficou até 5 da tarde. É verdade. Como que vocês ficam lá? Fica, cara. O cara nem tá lá tomando nada. Fica, conversa e conversa. Então a gente trouxe isso. Então é um treino de futebol, mas não é treino técnico, né. Sim. É um treino físico. E aí a mulherada começou a vir. Minha mãe queria fazer. Mas era pra homem. Ela falou que faz. Minha mãe queria. Quando eu tenho sua mãe? 67 anos. Foi começando assim, então. Foi indicando, 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 indicando. Foi crescendo e tendo os resultados. A princípio, de emagrecimento. De emagrecimento. Aí começou. E aí, são dois sócios também, né. O Guilherme era assessor de imprensa no Corinthians na época. Amigo do Felipe Andreoli. Sim. Aí o Felipe Andreoli veio fazer uma matéria aqui pro programa da Fatima Bernardes. O encontro, né. Na hora que chegou lá, o material, os caras falaram, traz os caras pra cá. Aí eu fiquei lá um bloco inteiro com a Fatima Bernardes. Deu treino pra ela e ela falou, aí, meu. Aí explodiu. Até por esse trabalho de divulgação, não sei como funcionou. Eu assisti esse dia. Você tem já trabalhos em Santo André? Guarulhos? São Paulo? Aí expandiu. Expandiu. Mas assim, o que que tem sido feito? Porque assim, é como você falou, o futebol é machista. Infelizmente. Isso é...